Ela tá solta de tanto que ele prendeu Aquela boca tá procurando cara que nem eu Que deixa lá de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Deu, deu, deu Agora é tudo meu Seu coração não faz pum-pum Agora ela só bate com bum-bum Seu coração não faz pum-pum E agora ela só bate com bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Agora ela só bate com o bumbum Agora ela só bate com o bumbum Vem jogando, vem jogando, vem jogando Joga pro alto, mulher Denise Kevinho, cê acredita? Vem jogando, vem jogando, vem jogando